Oi meus amigos, tudo bom? Meu nome é Cleverson e hoje eu estou aqui para mostrar meu novo brinquedo para vocês. Primeiramente gostaria de agradecer a todos os clientes, a todos os amigos que confiaram na gente. Segundo, gostaria de agradecer ao nosso amigo Arquimedes, desejo melhores Arquimedes, ao nosso novo amigo Tiago do canal Atire e também a toda a equipe da CO2 Brasil que vem se empenhando nos últimos meses no desenvolvimento desse novo brinquedo. Isso aqui é uma bolsa de raquete de tênis, bem compacta, que cabe no meu novo brinquedo aqui dentro. Vocês podem ver que é muito fácil de transportar e faça despercebido em qualquer lugar. E você pode transportar em uma moto, pode transportar em um carro de porta amada pequena, não ocupa espaço nenhum, bem facinho mesmo, tá? Vou mostrar então para vocês meu novo brinquedo aqui. Nessa bolsa lateral, eu levo o cilindro. Esse cilindro é um cilindro desenvolvido aqui no Brasil com uma válvula de extremo fluxo, de extrema força, de extrema energia. É um cilindro de 130cc com 250 bares de pressão, uma válvula de mega fluxo aqui, que atinge até 129 joules, dependendo do chumbo que você vai utilizar. Soleira e alumínio, aqui atrás está o manómetro, esse manómetro aqui é um manómetro de 250 bares, você pode utilizar 250 bares sem problema algum. Aqui o bico de encher padrão Hatsan, então quem já tem carabina Hatsan pode usar o mesmo bico de encher. E no caso aqui, ela também acompanha o bico de encher, tá? Muito fácil, muito resistente esse cilindro. Depois eu vou falar mais um pouquinho a respeito do cilindro para vocês, tá? E aqui é um novo brinquedinho que vocês vão gostar, tenho certeza, que é a caçadora. Está aqui uma carabina bem compacta, bem leve mesmo, super fácil de montar ela, toda modular. Uma luneta super grande aqui, não vou mostrar a luneta porque a luneta não interessa. Então, é uma luneta fácil, você pode colocar uma luneta grande aqui, fácil de transportar ela e aqui a busca no final do cano para você utilizar o chupressor. Vou separar aqui alguns acessórios que eu tenho, lanterna, lanterna, laser, mola fraca, matelo leve. É, isso aqui, tá? E dá para mostrar para vocês tranquilamente. Então, vamos montar ela e vamos falar um pouquinho dela. Está aqui o supressor, vamos colocar o supressor aqui, muito fácil de colocar. Esse supressor, ele foi desenvolvido para ela porque ela é uma carabina de extrema potência, uma carabina de muita energia. Então, não adianta você ter um supressor simples que não vai resolver o seu problema. Vamos colocar o cilindro aqui, o cilindro é muito fácil de colocar. E aperta esses dois parafusos aqui. Apertou o primeiro, apertou o segundo. Ok? Deixar aqui a chave abre. Ah, vou colocar aqui então a lanterninha aqui para vocês verem, né? Ó, aqui é uma lanterna. Está aqui a lanterna. Vou colocar o laser também aqui, só para vocês verem. Aqui o laser. Até o laser está lá. Tá vendo? O laser. Lanterna. A lanterna que você pode ajustar para vários pontos, tá? Então, está aqui. Vou retirar, né? Porque não há necessidade. Vocês viram que eu montei ela muito rápido e vou falar algumas características delas, ok? Essa carabena, esse kit, vamos chamar assim, ele é o kit caçador. Por que que a gente está chamando ele de kit? Porque a gente vai disponibilizar esse kit para os clientes. A gente não vai vender ela com cano. Porque, o que que acontece? Se o cliente já tem uma carabena, ele pode utilizar o cano dele. Se ele já tem um cano volta a lutar, ele pode usar o cano volta a lutar dele. Não há necessidade de comprar uma carabena com o cano que a gente está vendendo hoje. Então, a gente vai disponibilizar o kit, sim, para quem quiser utilizar o cano 4,5 milímetros, o cano 5,5 milímetros, os 6 milímetros e também o kit arbol a gente vai disponibilizar, tá? Então, a gente vai vender ela com um kit simples, básico, bem básico, menos. Então, vai ficar bem acessível o preço, tá? Esse Ford Grip é de 5 posição. Bom, 5 posição. É de Airsoft. Vem um local aqui para você colocar até uma lanterna reserva, uma pilha reserva para você colocar. Então, ele é muito prático. Esse é um kit muito fácil de utilizar, muito fácil de customizar. E eu vou explicar o porquê. É uma carabina, não do tiro, mas é fácil de armar. Pega esse aqui, ó. Ela tem uma trava de segurança aqui. Empurra aqui para baixo o ferroiro. Coloca-se o chumbo manualmente. Puxa-se para trás. Não vai disparar. Puxa aqui a trava de segurança. A trava de segurança que a gente está aqui. Não vai disparar. Empurra aqui, ó. Ela não dispara. Ela não dispara. Vai efetuar o disparo. Empurra para o outro lado. Eu não vou efetuar. Estou em local fechado aqui. Então, vou segurar. E desarmei ela. Também é muito fácil de desarmar essa carabina. Tem ajuste de gatilho aqui, ó. Um ajuste de gatilho. Uma chave ala aqui. É a mesma chave ala que você usa para colocar o cilindro. Está aqui, ó. Mesma chave ala. Você pode deixar mais sensível ou menos sensível. Muito bacana essa carabina. É uma carabina que gera uma energia muito grande. Então, essa aqui é uma carabina que não é uma carabina de menino. É uma carabina extremamente forte. É uma carabina que se compara a uma 22 de fogo mesmo, tá? É muito próximo. Chega muito próximo mesmo. Então, não é uma carabina de criança. Então, você tem que tomar cuidado mesmo. Porque esse aqui, literalmente, foi uma carabina desenvolvida para abate. Uma carabina desenvolvida para caça. Por isso que o canão dela chama caçadora, ok? E agora eu vou fazer a desmontagem primária dela. E vou falar cada item para vocês, tá? Vamos começar retirando-se o supressor. Esse supressor foi desenvolvido para ela com cinco câmeras para resistir à pressão. Senão, não resistiria, tá? Então, está aqui o supressor. Muito bom o supressor. Está aqui. Vou colocar ele aqui do ladinho. Vamos tirar esse aqui do lado aqui, porque a gente só vai atrapalhar, né? Chave ala. Vamos retirar o cano. Esse cano aqui é o cano da Nitro X1000. Foi o cano que apresentou melhor precisão e melhor potência no teste das caçadoras em si, dos kits. Então, quem tiver cano de 20 polegadas pode ficar feliz. Ou de 21, como vocês quiserem desejar. É um cano espetacular de precisão e força, tá? O de 17, ele é mais... Gera uma menos potência, mas ele é muito preciso também. Só que ele gera, se não me engano, 5 joules a menos, tá? Vamos falar aqui do cano. Não é o cano em si. Vamos falar aqui do kit em si. Soltou-se aqui. Ó, tirei o cano com a mão, ok? Aqui é a bucha que prende no kit. Aqui é a bucha interna, onde fica apoiada a mola. Originalmente, ela tem 16 centímetros aqui. É o que apresenta melhor rendimento com a melhor força. Se eu chegar pra frente aqui com 15 centímetros, ela vai gerar extrema força, porém menos rendimento. Essa carabina com 250 bares, ela rende 15 tiros. Com 200 bares, ela rende 8 tiros, ok? Se você quiser menos potência, você afasta um pouco a mola aqui. Ela troca com 17 centímetros, ela vai ficar mais fraca a mola. Então, vai gerar menos energia, vai gerar mais rendimento de tiros, tá? Então, tá aqui a bucha do cano. Pra retirar a mola, bucha aqui. Pra retirar a mola, o matéria do bicho, você precisa primeiramente retirar o ferrolho aqui, ó. Retira-se o ferrolho. Aqui o ferrolho está aqui na minha mão. Tirei o ferrolho. Você faz esse movimento aqui. E puxa o gatilho. Ó. Vamos falar agora da mola. E do briche. Bom, tá aqui. Esse briche é um briche desenvolvido pra extrema força. Ele é feito em metal e policetal, que é tipo um plástico. Tem três o-rings de vedação. Um, dois, três aqui dentro, ok? É, e ele tem que deslizar muito livre aqui. Esse martelo aqui é um martelo de 110 gramas. E essa mola aqui é uma mola de extremo fluxo. Ou seja, de extrema força. Existe a mola mais fraca. Tá aqui a mola mais fraca. Ela é do mesmo tamanho, porém, mais fina, ok? E existe aqui também o martelo de 65 gramas. Ó a diferença do martelo de 110 para o de 65. E a diferença das molas, ok? É muito grande a diferença. Então, pra quem quer mais rendimento, deve-se utilizar uma mola mais fraca e um martelo mais leve. Ok? E uma distância aqui um pouquinho maior. É muito mais difícil a gente colocar força no ar do que tirar. Pra você chegar nessa força que a gente chegou com segurança, é muito difícil mesmo. Não é fácil, tá? Existe muito estudo, muitos testes. Senão você não consegue chegar. Pra baixar a potência é mais fácil. Mas vamos entrar em outros detalhes, tá? Uma coisa que eu gostaria de deixar claro. Isso aqui é o briche. E o briche que faz a vedação entre o cano e o cilindro. E ele tem que correr solto, ó. Ele tem que vedar, mas ele tem que correr soltinho, ó. Tá vendo? Olha como ele corre solto aqui, ó. Se, por um acaso, o seu briche estiver muito difícil de correr aqui assim, você deve lubrificar ele. Eu aconselho lubrificar com grafite, tá? Com grafite, você fazer a lubrificação. Porque o grafite é seco e ele não junta poeira e não junta areia. Então, quem vai te usar ela pra caça, quanto mais seco, melhor é. Se não tiver grafite, usa-se óleo de silicone, vaselina, a própria graxa. Existem algumas graxas especiais que você pode usar também. E também você pode lubrificar o martelo e também pode lubrificar a moda, tá? Como esse kit ou essa arma ainda não foi pro mato, então eu lubrifiquei com óleo de silicone, que é o que eu tinha em mãos, tá? Mas o certo é grafite, vai ficar sequinho. Então, você vai lubrificar aqui o briche, o martelo e a mola. De certa forma, onde você vai lubrificar essa arma? Em nenhum lugar nenhum mais você vai precisar de lubrificação. Vamos falar agora do cilindro, que eu comecei a falar dele e não terminava. Então, tá aqui. Vamos retirar esse cilindro. Ó, soltei. Saiu o seu cilindro. Nós não queríamos ficar na dependência da importação do cilindro e do desenvolvimento de um cilindro maior. Então, nós desenvolvemos esse cilindro menor aqui, que gera extrema força, tá? Ela gera mais força que mais força. Na verdade, essa carabina, com esse cano de 20 polegadas, com calibre 5,5 milímetros, é a carabina mais forte que eu conheço no mundo, no calibre 5,5 milímetros, tá? Não tem nenhuma outra mais forte no mundo que ela. Isso aí não existe. Existe alguém que customiza algumas armas e chega aproximadamente 140, 165, mas não nessa quantidade que a gente desenvolve, tá? Então, a gente faz o kit, tá? E o kit, então, graças a Deus, muito feliz com o resultado desse kit. Impede de você usar um cilindro maior? Não. Nós já temos clientes, já temos amigos, que já estão adquirindo cilindros maiores, cilindros de 450cc, a válvula chinesa, para colocar nesse kit, tá? Já estão adquirindo. Vai ficar mais fraco que esse cilindro? Vai. Vai ficar mais fraco que esse cilindro? Vai ter mais rendimento? Vai. Vai ficar joia, vai ficar 10. Mas, é ao gosto do meu amigo, que ele vai querer um cilindro maior ou não. Claro que vai ficar mais caro, porque isso aqui é nacional, tá? Isso aqui é muito fácil. Não fica na dependência de ter que importar, ter que desenvolver uma válvula, que nós já temos, tá? Quer força? Quer muita força? É esse cilindro aqui. Quer rendimento? Menos força? Pega o cilindro grande e coloca. Você pode ter até os dois cilindros. Você pode ter esse cilindro de extrema força e pode ter um cilindro maior, com menos força, mas com mais rendimento. Não há nada que impeça isso. Vai de acordo com o seu gosto e do seu bolso, tá? Então, está aqui o cilindro de extrema força e está aqui o kit muito bacana, fácil. Por que eu falo para vocês que a gente tem que tomar cuidado na dependência de um produto importado? Esse pistol grip aqui, ele é importado. Hoje nós estamos com a nossa produção parada porque eu não tenho esse pistol grip. Você acredita em coisa dessa? Para chegar é muito difícil, demora seis. Na verdade, a última remessa faz quatro meses que está parada desse pistol grip aqui. Então, a gente vai desenvolver um pistol grip novo, nacional, para a gente substituir esse aqui também. É claro que não vai ter esse compartimento aqui, que é muito bacana. Esse compartimento aqui, cabe o meu laser de pistola, cabe a minha chave Allen. Uma coisa que eu vou mostrar aqui para vocês que é muito bacana. Pega-se a chave Allen, enrola aqui no papelzinho, para você não perder. Coloca-se aqui. Fechou? Pode andar, que não vai fazer malu. Está vendo? Então, você sempre vai ter a chave Allen aqui em mãos. Qual é a vantagem desse kit? É isso que eu mostrei cá. Vejo mostrar para vocês. Você desmonta com a mão. A única coisa que você vai precisar é da chave Allen, 2,5 milímetros, para retirar o cilindro. Tirando isso, ela praticamente se desmonta com a mão. Você não precisa de nenhuma chave para desmontar esse kit. Ele é todo modular. E com apenas esse kit aqui, você consegue todos os calibres. você consegue o calibre 4,5 milímetros, 5,5 milímetros, 6 milímetros e também o kit airbow que a gente está desenvolvendo. Na verdade, ele já está desenvolvido, porém, não colocamos ele que está em teste. Mas, é top. A única coisa que eu vou colocar nessa aqui agora é um monte em gato e rato. Ou seja, eu tiro a luneta com apenas dois cliques. Quanto aos testes de velocidade, aos testes de agrupamento, nossos clientes ou nossos amigos já estão fazendo. Então, eu não vou fazer por enquanto. Eu estou muito ocupado com muitos serviços aí. Não estou tendo tempo de atirar, não estou tendo tempo de fazer vídeo. Hoje estou fazendo vídeo aqui na cozinha para vocês verem que eu tenho que fazer um vídeo para mostrar o nosso lado da história. Carabina leve, carabina potente para caramba, carabina para abate e não deve nada para nenhuma outra carabina. Não estou falando mal das outras carabinas, pelo amor de Deus. Nós chegamos no máximo que a gente queria. Com vários itens de customização, vocês podem ver aqui que ela aceita vários acessórios, vários itens, inclusive cilindros maiores, cilindros menores, cilindros regulados. Esse cilindro tem uma vantagem. Ele deixa a carabina muito leve, muito potente e muito fácil de você abastecer com uma bomba manual. Você encher o cilindro desse aqui com a bomba manual é muito mais fácil do que encher o cilindro de 450 e outra coisa. Com 10 tiros extremamente potentes, você derruba qualquer animal de 200 quilos aí tranquilamente. Agora, você não vai atirar o pé do animal, você tem que tirar pelo menos na cabeça dele, no coração, senão você não vai derrubar ele mesmo. Mas atirou no lugar certo, com certeza você vai derrubar o animal, principalmente se for um javali, se for um porco, se for uma lebre, uma lebre europeia pode se caçar no Brasil, pode se abater no Brasil. Pomba, você não pode nem ter sete anos uma pomba com uma arma dessa porque você vai atravessar a pomba e vai moer ela toda, né? Mas, está aqui o pit caçador extremamente fácil de desmontar e fácil de montar. Vou montar agora para vocês verem. O primeiro item que você deve colocar é o bridge. O bridge tem o lugar certo para você colocar na posição certa. Você vai ver que tem aqui um entalhe que faz o acionamento do gatilho. Você tem que colocar aqui. Ó, colocou, colocou-se o martelo, colocou-se a mola, você vai colocar aqui o cano, agora você vai puxar para o gatilho, ok? Puxou o gatilho e começa a rosquear aqui, ó. Olha que facilidade montar essa carabina. Tá? Olha só que facilidade montar essa carabina. E está aqui o ferrolhozinho, você coloca o ferrolho aqui no bridge, puxa o gatilho novamente e chega-se aqui para frente. Vamos colocar o cilindro. olha aqui, ó. Bom, coloquei a chave aqui dentro, faz seu aperto, coloca o supressor, a carabina está pronta para disparar, tá? Está aqui, então, toda desmontada a carabina. Gente, muito obrigado, deixe suas perguntas, vou ter o maior prazer de responder e só tenha paciência. Nessa época do ano, para mim, é muito apurado o serviço, eu chego muito tarde da noite, saio muito cedo, hoje é domingo, aqui já deve ser quase 10 horas para aproveitar e ir para gravar esse vídeo para vocês, tá? Me desculpem mesmo, não estou tendo tempo, mas o pessoal tem feito o vídeo, olha, estão fazendo com maior carinho os vídeos para vocês, tá? Então, está aqui a caçadora, é top, é top. Tanto é que ela é top que a gente parou de trabalhar com os outros modelos, a gente parou de trabalhar com a customização da D12, parou de trabalhar com a customização da T-Rex, porque esse kit vai ficar muito, muito bom, tá? Ele já é bom, mas vai ficar melhor ainda com a ajuda de vocês, tá? Muito obrigado, desculpa alguma coisa, valeu, meus amigos. Ah, vou mostrar para vocês como é que guarda agora, tá? ó, aqui, aqui, guarda-se as lanternas, mola fraca e martelo leve, o laser, a lanterna, isso aqui são compartimentos fatos, são dois compartimentos aqui, tá? E aqui na lateral, tem outros lugares, outras bolsinhas que eu coloco aqui, ó, alça e massa de mira, vou guardar aqui, né, vou colocar aqui o supressor aqui e vou colocar o cilindro separado aqui, para não arranhar o cilindro, tá? Cilindro eu vou colocar separado para não arranhar. Ó, para que o cilindro separado tá aqui uma bolsa super compacta, super prática, isso aqui compra-se no mercado livre, paga 100 reais, nesse aqui, muito barato mesmo, cabe ela montadinha, fácil para você levar numa moto, fácil para você levar na bicicleta, fácil para você levar num cotamaro, não chama atenção, top, 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 top. Eu não conheço nada melhor do que isso. Valeu, muito obrigado, até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.